barulho ao puxar e soltar o freio de mão eletrônico de Jeep Compass isso é normal? nesse vídeo eu vou explicar para vocês sobre esse barulho que faz está ouvindo? ele está soltando e puxando o freio de mão lá dentro isso é completamente normal, o que causa esse barulho? o atuador elétrico da pinça de freio pode parar amigo, o que acontece? é o atuador elétrico da pinça de freio que vai lá atrás da pinça, toda vez que você puxa o freio de mão ele manda o corrente elétrica, o motorzinho trabalha, por isso que faz esse barulho, solta o freio de mão puxa, aí isso é completamente normal, entendeu galera? não é um defeito quanto mais rodado o carro tiver mais vai dar esse barulho, Compass, Renegate isso é completamente normal, esse aqui é um Compass Diesel, entendeu? o atuador elétrico vai pressionar a pastilha contra o disco, depois vai soltar, isso é um barulho normal, não é um defeito, é uma característica mesmo do carro, beleza? freio de mão eletrônica, vou ficando por aqui, grande abraço a todos aí, valeu galera!